Música He he amigos, aqui que falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês E hoje galera, pela primeira vez no canal estou trazendo Smelter.io Esse game aqui é um jogo bem explosivo, bem quente, bem da hora Eu curti bastante e o menu dele, como vocês podem perceber, é bem simples e objetivo Onde aqui do lado direito ele mostra como você joga, né? Com o botão esquerdo você pode se movimentar clicando Com o botão direito você dá, no caso, um dash Assim que você esquenta, você usa esse dash pra batalhar com os outros, pra eliminar eles no caso Temos aqui também alguns power-ups que você pode coletar pra te ajudar nessas batalhas Aqui do lado esquerdo tem os change logs E eu estou jogando aqui no servidor South America que tem apenas um player, né? Como o jogo ainda não é conhecido, a gente vai mostrando pra vocês aí pra apresentar Aí aqui você pode mudar sua carinha, ter carinha triste, feliz Eu vou jogar carinha feliz porque felicidade é sempre bom, né? Então galera, você pode se movimentar com as setas do teclado Ou você pode ir clicando, tá vendo? Você vai clicando na direção na qual você quer ir E ele vai aquecendo E quando ele tá aquecido, você aperta o botão direito E ele dá esse dash Esse dash serve pra você acertar o adversário e eliminar ele E aqui você pode achar os power-ups, ó E pode te ajudar na hora da batalha Aqui, por exemplo, ó Já eliminei um monte de bot Como o servidor, assim, não tem muitos players Eles acrescentaram os bots Porque como não é muito conhecido A gente vai apresentando o jogo Pra dar uma ajuda pro desenvolvedor E ao mesmo tempo que eu aproveito pra jogar com vocês, né? Vou mostrar pra vocês aqui como funciona, ó Acabei de destruir um cara ali, mas Acertei ali a borda do mapa E acabei me ferrando Mas é basicamente isso, galera Eu prefiro ir clicando Porque eu acho que eu tenho um controle melhor, sabe? Eu acho muito melhor assim Aqui também tem o triângulo Que, no caso, é um teletransporte Ele vai te jogar pra um lugar totalmente aleatório E tem um cara ali que tá bem serelepe, né? Deixa eu sair daqui Ah, mas tem outra bomba aqui, ó Será que vai vir algo? Vem aqui, botzinho Aqui Peguei Beleza, deixa eu pegar a estrela aqui Perfeito Ou... Não! Não era pra ter feito isso Mas consegui mais cinco ali, né? E assim você vai adquirindo pontuação, galera Como vocês podem perceber no rank ali A maioria que tá jogando é bot Mas pelo menos tem alguma coisa pra gente estar jogando E mostrando pra vocês E quando vocês estiverem jogando Vai ser bem mais divertido, claro, né? E como vocês podem perceber ali, galera Eu peguei um power-up, que é o fogo Quando a gente bate na parede com ele A gente cria um choque pro outro lado Então é muito legal pegar esse power-up Que eu vou mostrar pra vocês, ó Eu fico até com um brilho mais bonito, ó Peguei Peguei logo dois? Eu acho que eu peguei logo dois, né? Tá, deixa eu ver aqui Aqui Peguei Peguei mais um Perfeito Nossa, tô jogando bem pra caramba Agora tô até em primeiro ali, né? Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Tá, ó Tem dois ali Deixa eu ver Imagina esse servidor lotado Explosão pra todo lado E como vocês podem perceber É um jogo bem simples, né? É um jogo, assim, bem simples Em relação a gráfico Aquela coisa Nossa, que gráfico Incrível Mas pelo menos Ele traz Essa competição Viciante Ah, galera E não encosta nessas paredes Porque senão você pode Vir a falecer, ok? Aquele raio Como vocês podem perceber Cria Aquele negócio Que acontece aquilo Que dá aqueles raios, né? Pra cada lado Nossa, eu poderia quase ter morrido ali, né? Ainda bem que eu dei sorte Eu adoro pegar essa bomba Sério Essa bomba é maravilhosa, galera Tá O louco Toma Nossa, destruí dois Destruí mais um Perfeito Ó Calma Ah, eu sabia Nossa, que ligeiro esse boss Você viu que ele me pegou ali Bem na hora que eu ia Sei lá Eu pensei que eu ia pegar ele primeiro, né? Mas ele veio com a estratégia dele Mais rápida do que a minha Peguei Maravilhoso Tá Peguei o fogo ali Eu vou pegar esse cara, mano Vou pegar um monte aqui, na verdade Peguei dois aqui Calma Desce Ligeiro Peguei Ué, ele fugiu Ele se suicidou, né? Que ligeiro, né, meu? Deixa eu pegar essas estrelas aqui Essas estrelas aqui Adquire Dá uns pontinhos a mais, né? Explosão Pô Me pegou assim Eu nem vi Poxa vida Que que é isso, meu? Tem que esperar Eu ver, né, meu? Que isso Que ousadia Agora Eu vou pegar já o fogo aqui, ó Toma Nossa Esse daí nem vi o que aconteceu Eu nem peguei o power up aqui, ó Pum Ô, louco Como assim? Uma iguana Uma iguana me matou Iguana Peguei Opa, eliminei ali, hein, meu? Com um choque mortal Tá, deixa eu subir aqui Peguei Maravilhoso Deixa eu pegar o fogo aqui Porque o fogo É sempre bom Não Não era bem pra acontecer isso Mas Fazer o que, né? Infelizmente Ô, louco Quem foi que matou? Artelope Artelope Viu? É cada nome aqui Que colocaram nos botes Que é bizarro, galera Então assim Você vai carregando, galera Não precisa Deixar ele brilhando muito Porque quanto mais Ele vai brilhar Mais o impulso Ele vai ter Pra dar, né? Então assim Você pode dar um pouquinho, ó Ó Só um pouquinho, ó Tá vendo? Então não é necessário Nossa, agora eu vou fazer a chacina Perfeito Tá, e agora? Tá, deixa eu ver Eu tô em primeiro? Parece que eu tô em primeiro Eu não vou pegar aqui lá O que aconteceu? Ele atirou em mim Miserável, bicho Tá, peguei Peguei mais um aqui Beleza Deixa eu pegar a estrela Pega aqui o raio Não acertei ninguém Não tive essa sorte Vou pegar a explosão Uh, maravilha, hein Que maravilha Deixa eu ver Deixa eu pegar esse daqui Será que eu vou acertar alguém Com isso? Agora Não Não deu certo Tá, deixa eu pegar aqui, ó Esse Eu quero pegar o do fogo Perfeito Agora é só a gente fazer isso daqui, ó É, não deu certo Era um pouquinho mais pra cima Mas o que que é isso, meus amigos? O que que é isso, mano? O cara simplesmente me explodiu ali Eu não consegui nem ver o que aconteceu Não é mesmo? Tá, deixa eu subir aqui agora Ó Não deu Não deu Calma Gorila Gorila Vem aqui, gorila Ó Não Peguei os dois Mas acabei morrendo E você, amiguinho? E você, amiguinho? Você parece que tá Opa Parece que você Nossa, mas que miserável Que fica me dibrando Nossa, eliminei bonito ali, hein Toma Pum Beleza Ele vai direto pra parede Com toda a força, você viu? Peguei E você, amiguinho? Desce Peguei Boa Agora a gente tá jogando bem Errou Olha, ele me dibrou Eu ainda peguei o teletransporte aqui, né? Mas eu tô com 13 pontos Eu não vou dizer que tá sendo uma liderança assim Nossa, que liderança, né? Porque precisamos estar jogando com outros players, né? A habilidade tem que ser Nossa, explodir na explosão Zão, zão Agora é explosão Nossa, passei Passei direto ali, meu Tava pensando que ia dar aquela explosão Sensacional Mas não Então assim, galera Eu vou curtir muito jogar com vocês Eu gostaria muito de jogar com vocês aqui Quando é assim, tipo Não tem muitos players E eu tenho os inscritos pra estar jogando É muito mais divertido, sério Então eu gostaria muito de jogar com vocês E se vocês curtiram bastante Deixarem aquele gostei Como vocês sempre fazem nos vídeos Deixarem aquele apoio sensacional Daí o que eu faço? Eu vou e trago pra vocês Mais um episódio jogando com os inscritos Eu acho que seria muito mais divertido Eu prefiro assim, sério Nossa, eu dibrei o cara ali de uma forma Linda Mas acabei morrendo aqui, né? Vou pegar o choque aqui, ó Calma Esse daqui, ó Ah, ele pegou o teletransporte Só porque Peguei Ah, miserável Bem que não dá pra acertar Diagonal Apertei Pega o fogo Pega o fogo Agora Nossa, que coisa linda Opa, acho que alguém foi Dibrado ali, não é mesmo? Só que se eu for pegar ele lá Eu vou bater na parede O cara pegou o teletransporte Vai, desce mais um pouco Não, aqui eu vou bater na parede Tá, deixa eu ver Ali, ali Não Muito cedo Nossa, eu nem vi esse Eu nem vi esse O cara simplesmente apareceu E morreu ali, você viu? Ele parece que tem um certo Não Será que fui eu? Não sei se fui eu que ativei agora Porque eu passei ali em cima Provavelmente não, né? Porque eu não ganhei kill Então, tá Deixa eu ver Calma que vai passar aqui, ó Olha, ele gira, ó Ah Pega o fogo Pega o fogo Agora a gente tá pegando fogo Agora eu tô sentindo aquela Agora eu tô Tô com fogo Nossa Mas o que é isso, líder? Flamingo? Você é o líder? Então eu vou te caçar Vou te caçar, mano Se eu caçou Era pra ter caçado ele lá Mas parece que não deu certo Meus amiguinhos Olha só Tá ali, ó Tá ali Que é aquele Oh, esses computadores Tão mal apelões, meu O que tá acontecendo, meu O que tá rolando aqui Que eu não tô entendendo, meu Olha só Bem, não era pra ter acontecido isso, né? Mas a vida é cheia dessas, né? A gente tem que aceitar Tá Tem fogo aqui, galera Eu preciso pegar esse fogo Nossa Sai explodindo tudo ali, meu Deixa eu pegar o teletransporte Sabe por que eles são mais apelões? Porque eles são programados Em um campo De Área, assim Já programado pra acertar, né? Então se eu chegar Nas proximidades dele A agilidade dele Vai ser muito mais rápida Claro Então é complicado assim Então eu fico até feliz Quando eu consigo matar alguns aqui Porque Tá ficando difícil E parece que o mapa Tá ficando menor A impressão minha Deve ser impressão minha, né? Deixa eu pegar isso aqui, ó Não acertei ninguém Nossa Acabei com a raça do cara ali Sem dó, meu Olha lá Foi acertado ali Tá Deixa eu utilizar Essa habilidade aqui, ó Não acertei ninguém Tá Tá Ele vai Não, não Eu pensei que ia pegar ele lá Mas não deu muito certo não, galera Não deu muito certo Peguei Eu achei que eu ia ser trollado ali por ele Mas toma Eu mal nasci Como assim? Eu mal nasci e já morri, meu O que tá acontecendo aqui, meu? Que zoeira é essa aqui, galera? Toma Nossa, será que eu Nossa, eu ainda acho que matei outro ali Eu não consegui perceber Mas eu acho que sim, galera Tá, deixa eu ver aqui Tem bomba ali, ó Eu gosto da bomba, ó Eu gosto de explosão Só que não acertei ninguém Aí não tem graça Toma Tá Vamos pegar aqui o choque Nada Estrelinha Errei Fui de brado Eu fui Não Mas é isso, meus amigos Mais um game novo aqui no canal Apresentando para vocês Espero que vocês aceitem o convite De estar jogando comigo Porque eu acho que trazer mais um episódio Jogando com vocês Seria muito mais divertido Do que jogar com outros computadores aqui Então Vou estar contando com o apoio de vocês Nos comentários E também com vocês aqui no game, beleza? Vou ficando por aqui, galera Muito obrigado a todos que assistiram Até a próxima Um abraço E falou E falou O que é isso?